O assunto agora é pecuária. O Brasil recebeu parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal para o reconhecimento de mais áreas em seis estados como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem outras informações. Bom dia, Tiago. Oi, Daniel. Bom dia para você. O parecer favorável da Organização Mundial de Saúde Animal reconhece os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, parte do Amazonas e do Mato Grosso como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O Paraná também recebeu o parecer de zona livre de peste suína. O processo de transição de zonas livres de febre aftosa com vacinação para zona livre sem vacinação está previsto no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Atualmente, apenas o estado de Santa Catarina tem a certificação internacional como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para realizar a transição de status sanitário, os estados e regiões atenderam a requisitos básicos, como o aprimoramento dos serviços veterinários oficiais para manter afastada a possibilidade da doença. O certificado é importante para as exportações brasileiras. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, comentou o resultado. Vamos ver. É o penúltimo passo para que tenhamos esse certificado internacional para esses estados. A reunião final será em maio, em Paris, na OIE. Será virtual esse ano, por causa da pandemia. E nós esperamos sinceramente que esse resultado tão bom, tão positivo, essa boa notícia possa ser certificada, chancelada em maio de 2021.